Sete da noite, tem plantão 47 aqui na Plan. Olha uma padaria, foi alvo de furto pela terceira vez aqui em Poços de Caldas. Os criminosos arrombaram a porta e furtaram doces, refrigerantes e também moedas. Vou falar também do Instituto Nacional de Meteorologia. Poços de Caldas registrou a menor temperatura durante a madrugada de hoje. Os termômetros registraram 0,9 graus. O casal ficou ferido em um grave acidente entre um caminhão e um carro de passeio na manhã de hoje, na estrada vicinal, no bairro Postes, em Campestre. O plantão começa daqui a pouco. Até já!